Saudações a você que está no canal Mensagem Católica. Glória a Jesus. Salve Maria. Devoção dos sete domingos a São José. Oração poderosa. Hoje é o sexto domingo em que devotamos meditações e orações em honra de São José, Pai Nutrício de Jesus e Esposo Fiel da Virgem Maria. E quantas bênçãos já recebemos ao longo destas semanas. Hoje lembraremos, que pela intercessão de São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda em terra idade, foi salva da morte certa, e ao recuperar a saúde, e à medida em que crescia, aprendeu a amá-lo em suas orações e meditações, tanto que ela escreveu no seu livro História de uma Alma. Eu pedia também a São José, que velasse por mim. Desde a minha infância eu tinha por ele uma devoção, que se fundia com o meu amor à Santíssima Virgem. Recitava todos os dias a oração. Ó São José, Pai e Protetor das Virgens. Por isso, empreendi sem receio minha longa viagem. Estava tão bem protegida, que me parecia impossível sentir medo. Santa Teresinha do Menino Jesus herdou esta devoção de sua piedosa mãe Zélia Guérin, que confiava a todos os negócios da família, e os sofrimentos pessoais ao glorioso São José, que o considerava como padroeiro das causas desesperadas. Portanto, confie suas dificuldades a São José. Tenha fé que a graça, que no momento mais necessita, seja alcançada pela sua intercessão. Diga agora a sua intenção. E iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sete Domingos em Honração José Oração Inicial Pois sois santo sem igual e de Deus o mais honrado. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Antes que tivestes nascido, já forte e santificado. E ao eterno destinado, para ser favorecido. Nascer-te de esclarecida linhagem e sangue real. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Vossa vida foi tão pura que em tudo sois em segundo depois de Maria, o mundo não viu mais santa criatura, e assim foi vossa aventura entre todos sem igual. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Vossa santidade declara aquele caso soberano. Quando em vossa santa mão floresceu a seca vara. E para quem ninguém duvide, fez o céu este sinal. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. À vista deste milagre, todo o mundo vos respeitava, e parabéns vos dava com alegria e contentamento, publicando o casamento com a Rainha Celestial. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Com júbilo recebestes a Maria por esposa virgem pura, santa, linda, com a qual feliz vivestes, e por ela conseguistes, dons e luz celestial. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Ofício de carpinteiro exercitastes em vida, para ganhar a comida a Jesus, Deus verdadeiro, e a vossa esposa, luzeiro, companheira virginal. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. A vós e Deus com terno amor dava a um e ao outro vida. Vós com a comida, e ele a vós com seu sabor. Vós lhe destes o suor, e ele vos deu vida imortal. Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. Vós fostes a concha fina, em onde com inteireza se conservo a pureza daquela pérola divina, vossa esposa e mãe digna, a qual nos tirou do mal. Sexto domingo. A dor, ao regressar a sua Nazaré por medo a aquelão. A alegria, ao regressar com Jesus do Egito ao Nazaré, e a confiança estabelecida pelo anjo. Ó anjo da terra, glorioso São José, que pudestes admirar o Rei dos Céus, submetido a vossos mais mínimos mandatos, ainda que a alegria ao trazer-lhe do Egito se mudou por temor a aquelão, sem dúvida, tranquilizado logo pelo anjo, vivestes feliz em Nazaré com Jesus e Maria. Por essa dor e esta alegria, alcançai-nos a graça de desterrar de nosso coração todo temor nocivo, possuir a paz e consciência, viver seguros com Jesus e Maria, e morrer também assistidos por eles. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. E lembre-se, tudo com Jesus, nada sem Maria. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo gostado deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Mensagem Católica, clique no sininho para receber todos os novos vídeos. Veja também os outros vídeos disponíveis neste canal, e compartilhe o que você mais gostar, levando a presença de Deus para seus amigos e amigas. Agradeço sua companhia até aqui. Deixe seu comentário sobre as orações católicas que você é mais devoto. E até o próximo vídeo.